Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que está pegando fogo A tal da Blaze, a casa de apostas, né? São vários joguinhos que tem por ali, onde muitas, mas muitas mesmo Pessoas estão perdendo muito dinheiro E grande parte, até mesmo, tudo o que tinha Porque a pessoa começa a jogar Ela acaba, muitas vezes, ganhando um pouquinho E aí quer continuar E aí perde, 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 só vai perdendo E aí começa a tirar dinheiro de tudo quanto é lugar Até mesmo pegar empréstimos Para poder tentar recuperar, né? Na esperança de recuperar o que perdeu E assim vai afundando Esse assunto ficou muito em alta nos últimos dias Devido a um vídeo de um rapaz, que eu vou mostrar aqui para vocês Que ele postou no YouTube Mostrando algumas coisas estranhas sobre a Blaze Como, por exemplo, que sua sede fica em Curaçal E quando você vai no endereço da sede É apenas uma casa Ou seja, não existe ali a sede da Blaze Porque é informado ali, oficialmente, que seria ali Outro ponto O verdadeiro dono da Blaze não aparece O que ele conseguiu descobrir Apenas um suposto representante Talvez Holandês Que ninguém sabe Realmente Se é ele, é o dono Ou se Seria uma espécie de um cara Que, olha É apenas um Um representante aí, oficialmente E outra curiosidade A Blaze Muitos acreditam, né, uma empresa internacional E não sei o que lá Ela é acessada Principalmente, talvez somente Pelo povo brasileiro Né Só que Os caras conseguiram fazer tanto uma jogada E adaptar Porque as leis brasileiras Proíbem os cassinos e tal Só que eles fizeram um cassino online, né E que está hospedado em outro país E que o povo brasileiro acessa Né E ali torra Todo o seu dinheiro E a Blaze assina contratos E mais contratos Com times de futebol Como, por exemplo, o próprio Santos Né E com influenciadores Só que aí que está o X da questão Segundo a denúncia do Daniel Penin Ou youtuber Vou mostrar aqui pra vocês Essa questão dos influenciadores É algo assim ainda mais terrível Porque, como ele diz Tira dos pobres E dá aos influenciadores Então, com contratos De milhares Ou até mesmo milhões De reais Influenciadores foram contratados Como o próprio Felipe Neto Como o próprio Neymar Entre outros Pra fazer propaganda Desse cassino online E aí Né Essas pessoas Segundo as informações do Daniel Esses influenciadores Eles A pessoa se cadastrando Através do link deles Eles já ganham comissão Fora o que já ganhou pelo contrato E ganham também Uma porcentagem Pelas Pelo dinheiro Que as pessoas vão perdendo Ali nesse cassino Então você jogou Trinta mil Perdeu esse dinheiro Que você for ali Gerando Movimentando Dentro Da plataforma Uma porcentagem É pra quem Indicou a pessoa Olha só, gente Segundo essas informações Aí do Daniel Então vamos entender Porque eu quero mostrar pra vocês O reclame aqui E mostrar aqui Alguns relatos Realmente Tristes de pessoas Porque o negócio Se torna um círculo vicioso Né A pessoa vai E vira um vício E a pessoa perdeu tudo E ela tenta recuperar E não vai recuperar Né Assim funciona O cassino Bom Dê o like Se inscreva no canal Ative as notificações Pessoal do Facebook Clica aí Pra seguir A página Você teve alguma experiência Assim com a Blaze Conhece alguém Ou com a outra cassina online Deixa aqui Nos comentários Vamos lá, gente Bom, lembrando Pessoal Nosso livro digital Tá É um livro digital Teoria Mãe Você comprou Você já recebe agora Esse livro Nós reunimos Mais de 40 conspirações Reveladas Em quase 500 páginas Teoriamãe.com.br Acessa aí Tem link na descrição Tá Pessoal do Facebook O link não tá na descrição Aí Tá no YouTube Então no Facebook Você abre um navegador aí No seu celular No seu computador E digita Teoriamãe.com.br Combinado? Gente, olha só Esse vídeo aqui É o que o Daniel fez Daniel Penin Tire dos pobres E dê aos influências Um vídeo que viralizou 3 milhões e meio De visualizações Aonde ele traz Todo um dossiê Onde não pode ser encontrado O verdadeiro dono da Blaze Onde é que está Quem responde legalmente Então se você tiver problemas E processar a Blaze A Blaze Ó Senta e chora, né? Ele mostra aqui Os funcionários também São raros você encontrar, né? É Aqui Onde eu estava mostrando Tem uma Ele colocou no vídeo dele Isso daqui, ó O cara foi lá em Curaçal Na suposta sede da Blaze E não existe Tem um negócio da Trustmore ali É um bairro residencial, gente Eu não vou pôr aqui o vídeo Por causa dos direitos Mas assista lá o vídeo No canal do Daniel Penin, tá? Então veja É um bairro residencial Só tem mato Eu entrei no site da Trustmore O cara coloca ali A Trustmore É uma Shell Corporation Uma corporação de fachada É uma corporação Sem operações comerciais ativas Ou ativos significativos Esses tipos de corporação Não são necessariamente legais Mas às vezes são usados De forma ilegítima Como para disfarçar A propriedade do negócio Da aplicação da lei Ou do público Razões legítimas Para uma corporação de fachada Incluem coisas como Startup Usando a entidade comercial Como um veículo Para arrecadar fundos Conduzir uma aquisição hostil Ou abrir capital Né? Então veja É Muita gente, pessoal Que cria conteúdo Nós recebemos Todos os tipos de propostas Para fazer propaganda De produtos e tal E isso é normal Deixa eu acender minha luz aqui Isso é normal Né? Tem Tem muito disso Né? São formas da gente Trabalhar e tudo Só que Uma coisa que a gente Tem que sempre ter É um filtro Filtrar o que realmente É interessante O que vai oferecer Coisas boas Realmente para o povo Né? Vai oferecer um serviço Vai oferecer um produto E etc Isso daqui É uma coisa que É realmente perigosa Né? Porque você Topa fazer a propaganda Disso Se você está inserindo As pessoas Nesse meio Onde A chance dela perder Tudo o que ela tem Porque vai se tornando Um vício É gigantesca Né? Eu mesmo recebi Propostas Eu tenho um e-mail Até hoje Né? Através de Dessas bets Né? Casas de apostas E etc Eu Não aceitei Né? Prefiri não fazer Nenhum tipo de propaganda Para Para essas casas Né? E a Blaze Já é algo ainda mais profundo É aquele cassino online Com aqueles joguinhos Né? Com joguinhos Do foguetinho Daquilo Quando apareceu Aquela novidade Teve um boom Né? Que aí fizeram até o robozinho Para ajudar A ganhar E não sei o que lá E as pessoas caíram assim De cabeça Jogando Né? E eu sempre fiquei com o pé atrás Falei Opa Né? Mas nada como o tempo A coisa sendo revelada Aí Né? Então É Esse daqui seria um dos caras Que ele coloca Como um dos possíveis rostos Da Blaze Mas que poderia Segundo ele Né? O Daniel Penin Ser um Um laranja Né? É E ele vai chegando Até três pessoas E não consegue identificar Quem realmente É o dono Da Blaze Ele não consegue Né? Ele chega até um nome O Boris Polonski E etc Agora Veja o que eu quero mostrar Então assista o vídeo dele Se você não assistiu o Blaze Tire dos pobres e dê aos influencers Tá? Assista E Tá tudo muito explicado ali Tá? Então veja Aqui É Aí você pega Vários influenciadores Que Estão recebendo Uma bolada Gigantesca Pra poder fazer Propaganda da Blaze Entre eles Né? Tem aquele Tem o Felipe Neto O próprio Neymar Né? É E tem também Se eu não me engano Agora eu não vou falar o nome Pra não Né? Dizer que tá Porque eu não Lembro aqui Mas é um dos caras Que trouxe para o Brasil Depois assista o vídeo dele Tá? Agora eu quero mostrar aqui Pra vocês o seguinte Digita assim Perdeu tudo jogando na Blaze Olha um relato aqui Você vai lá no Recame Aqui Você vai ver Tipos de testemunhos A Blaze Perdi muito dinheiro A Blaze é uma plataforma De jogo sem volta Depois que você Começa a jogar E vicia Não consegue parar Ultimamente É... Perdido Praticamente Tudo que tinha conquistado E foi-se embora Em média 35 mil reais Dinheiro da minha moto Computador Celular No momento Estou devendo Vários empréstimos Porque queria Recuperar meu dinheiro E nunca conseguia Um conselho Que posso dar é Não caia nessa ideia De dinheiro fácil É só ilusão Então veja Quantas pessoas Né? Estão perdendo dinheiro Perdendo tudo E a maioria das reclamações Pessoal Não são respondidas Né? Você tem aqui Só nessa ponte Nessa parte aqui Eu dou reclame aqui Blaze e apostas online 5.769 reclamações Apenas 18 Respondidas E vem com uma Uma mensagem Automática Ali basicamente Né? Então veja O que muito acontece As pessoas Que conseguem Ganhar um pouquinho Sempre tem um problema Segundo os testemunhos Para sacar o dinheiro A Blaze sumiu Com meu dinheiro Essa reclamação E não tem resposta Comecei a jogar Começou a jogar Na Blaze Por indicação Gostei muito Do bônus Do cassino Um dia Depositei 100 reais E perdi Mas fiquei jogando Só com o bônus Consegui transformar O rollover Em dinheiro Com mais de 400 reais Fiquei muito feliz Mas quando fui sacar O Pix Não vinha Até que desapareceu E deram duas semanas Para resolverem Mas não me retornaram A chamada Que foi feita No dia 20 Do 5 De 2023 Tô frustrada Pois perdi muito dinheiro E quando ganhei Não recebi Nem os últimos 100 Que depositei Então essa é uma Das denúncias Que o Daniel Penin coloca No vídeo dele Dizendo que As pessoas Quando ganham Elas acabam Não conseguindo Tirar o dinheiro Muitas delas Muitas pessoas O dinheiro Simplesmente some Da conta Ou fica travado Meu saque De 500 reais Da Blaze Está voltando Ganhei um valor De 543 reais No jogo E já tinha um valor Na minha banca Totalizando 620 Pedi o saque De 620 E de 500 E foram recusados O dinheiro Sempre acaba voltando Para a conta Da Blaze Quero muito sacar O meu dinheiro Né Observação O saque Foi por Pix Deveria cair Rápido Na conta É Aqui ó Outro Só ganha Quem é patrocinador Vim contar Meu caso Nessa casa De apostas Que fiquei Muito chateado Faço diversos Vídeos Em casas De apostas E já Perdi Muito mais Já ganhei Muito Também valores Altos Estava jogando Crash Aí coloquei 50 reais Tentei tirar O Crash Com 190 Vezes Né Alguma coisa assim Não conseguia Ele subiu Até 1100 Não me Reembolsou E nem deixou Eu pegar O prêmio O prêmio Muito Né Tal Que Mandei o vídeo E eles não Aceitam divulgar Para verem Que essa casa Não é confiável Só ganha Quem eles Deixa Muito triste Teria ganhado Quase 10 mil reais Né Diz ele aqui Então gente Assim São muitas Quem divulga Né Esse tipo De De Casa de apostas Essa Blaze Esse cassino online Melhor dizendo Cassino online Porque casa de apostas Tem as casas Betis e tal O cassino online É diferente Aqui Então veja As pessoas Eles estão Cientes disso tudo Sim Grande parte Outros não Então ainda é tempo De reconduzir Né Reconduzir Entender Falar Opa Isso está sendo Mais prejudicial Do que bom Oferecer isso As pessoas Todo mundo tem Todo mundo pode Errar Cair Num negócio desse Divulgar E etc Agora A partir do momento Que entender Falar Opa Realmente Não Isso aqui Não dá E tal Aí é tempo De voltar Atrás E admitir Opa Errei Eu divulgar Isso aqui Isso aqui Não é bom Isso está mais Trazendo problema Do que qualquer Tipo de alegria Para as pessoas Porque o cassino É assim Gente Né Você pega Outra aqui Não confie Nessa empresa Saque devolvido Saque Sempre problema Com saque Não estão pagando Valor retornando Para a conta Problema para sacar Dinheiro Então quem consegue Ganhar alguma coisa Sempre Muitos Não estou dizendo Todos Mas muitos Aqui que estão Reclamando Estão Estão Com Esse problema Não conseguem Tirar o dinheiro Perdi meu dinheiro Suado Aí o rapaz Coloca aqui Esse testemunho Felipe Neto Falou Que era só apostar Para ganhar Mas perdi tudo Agora quero meu dinheiro De volta Isso aqui é meio Vou dizer É meio duvidoso O Felipe Neto Faz propaganda? Faz Mas assim Não compacto Com as ideias Do Felipe Neto Mas vamos ser justos Que a propaganda Que ele colocou Ele disse Tem aqui Se eu não me engano Ele fala Porque tem um texto Padrão Que muitos estão usando Ele fala Para apostar Apenas o dinheiro Que não Não vai fazer falta Aqui a propaganda dele Quem me acompanha Aqui no Instagram Ou no meu canal Sabe que a Blaze É a nossa patrocinadora Oficial Além de ter uma plataforma Com inúmeras formas De se divertir Com jogos como Crash Double e Mines Na Blaze Você também pode fazer Suas apostas esportivas Lembre-se Que são jogos Onde a sorte decide Então só aposte O dinheiro Que você tem disponível Para entretenimento Use o link da Bio Para fazer seu cadastro Se você tiver Mais de 18 anos Junte-se a nós E ganhe um bônus De até mil reais No valor do seu depósito E até 40 rodadas Grátis Nos jogos originais Blaze Então Segundo o Daniel Penin Entrando pelo link De um influenciador Esse cara já ganha Automaticamente Fora o patrocínio Que ele já está ganhando E vai ganhar um residual Através do dinheiro Que as pessoas Vão movimentar Dentro da plataforma Então ganha o que Com a perda Das pessoas Também Segundo o Daniel Penin Então pessoal Veja Se você pega Aqueles cassinos Aqueles cassinos Tradicionais Físicos As máquinas As máquinas Elas já tem Uma configuração É por exemplo Igual você pega Essa máquina De pegar bichinho Sabe a máquina De pegar bichinho Uma coisa simples Mas ela já tem Uma configuração Ali Para poder liberar Um bichinho A determinados Tempos Sabe Imagine um cassino Físico Você vai lá Na máquina Existe uma configuração Nas placas Ali Imagine um cassino Online Com a tecnologia Os algoritmos Os algoritmos São preparados Para fazer A empresa Ganhar Ora bolas Então veja só As investigações Sobre a Blaze Vão acontecer Muitos estão Dizendo que sim Estão até pedindo Uma CPI Sobre a Blaze Será que vai acontecer Vamos ver E muitos estão Dizendo que Se acontecer Vai dar cadeia Até mesmo Para influenciadores Será Fica a pergunta Deixe a sua opinião Se inscreve aí No canal Ative as notificações Se você Teve algum problema Com casas de apostas Cassino online Deixe aqui nos comentários Também Para que todos Possam ler E saber Tá certo Bom Lembrando Primeiro link Na descrição Tem o nosso livro Teoria Mãe Para você entender Sobre as teorias E o mundo Que está hoje E as coisas Que estão vindo É um livro digital Tá bom gente Então aproveita aí Teoriamãe .com.br Que Deus abençoe Todos vocês Um forte abraço Até o próximo vídeo E aí .com.br